Meus amigos, vamos a alguns destaques do nosso programa de hoje. Nós vamos abordar a polêmica do Uber, aquele aplicativo que coloca pessoas com carros particulares trabalhando como se fossem táxis. É polêmica no Brasil todo, já teve passeata, teve quebra-quebra, e a partir das 14 horas de hoje o aplicativo passa a funcionar também no Recife. Um adolescente de apenas 14 anos é suspeito de tentar matar a Supervisor de Segurança na estação do metrô do Barro. Segundo o Supervisor de Segurança, o suspeito estaria assaltando no local. Aí a segurança tentou abordar, ele sacou da arma um menino, é um garoto, 14 anos. Ele tentou disparar cinco vezes a arma. Muita sorte dos seguranças, porque as balas que nada. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em assaltos à banca em Pernambuco. Câmeras registraram uma das ações do suspeito e nós vamos mostrar tanto as prisões como também o registro. A gente vai falar também sobre fraude envolvendo postos de combustíveis. A polícia está investigando a quadrilha que estaria comprando e vendendo álcool de forma fraudulenta. Lembrando que Pernambuco é um dos principais produtores de álcool do Brasil. E houve também um fato de uma agente penitenciária agredida por detento durante banho de sol na colônia penal do Recife. Ela quase que perdeu um dente. A agente levou um burro no rosto. E vamos continuar falando também sobre a polêmica do Zika vírus. Lembrando a vocês que pesquisadores descobriram que a muriçoca comum, não precisa ser o Aedes aegypti, a muriçoca comum também estaria transmitindo o Zika. Aguardo vocês, meio-dia e dez, TV Jornal, Canal 2.